A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou O quê? Seria enganou Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Cachorro troca o DVD